Hoje o Tracana Ideias veio até o Salão Rosa na sede campestre do Esporte Clube União Corinthians para acompanhar de perto a noite de queijos e vinhos. I would wait forever, exalted in the sea, but as long as we're together, my heart continues to beat. With every step we take, key or tune, be strong and so casually. We differ in the sea, gave you another name, switch up the batteries. If you gave me a chance I can take it, gets the shot in the dark, but I'm making it. Now with form of your heart you can take me when I am with you. There's no place... Nós conversamos agora com o presidente do Esporte Clube União Corinthians, Renato Teixeira. Renato, esse é o primeiro grande evento da nova gestão. Sim, não só o novo da nova gestão, mas sim do novo clube, né? Hoje, Esporte Clube União Corinthians. Esse evento sempre acontecia lá embaixo, no Salão dos Espelhos, que já era um sucesso, sempre foi. E a gente, a primeira vez, trouxe pra cá. Então, a gente espera que aqui a gente viesse com muito carinho, né? O Carlos Kefra e a Regina que ajudaram bastante, que organizaram quase tudo. Então, eu fico muito feliz, eu acho que a casa tá cheia, eu acho que vai ser bem legal. Vai ser uma noite bem agradável. E a ideia agora, Renato, é sempre fazer esse evento aqui na sede campestre? Sim, sim. A ideia é sempre fazer aqui, usar esse espaço, que é um espaço legal, né? Um espaço bonito. Hoje, pena que deu uma chuvinha pra incomodar um pouco na entrada ali. Mas faz parte, né? Acho que é por aí. Mas a ideia é usar esse espaço aqui, né? E pelo que a gente vê também agora, durante a noite, um público bastante expressivo, né? Demonstra o sucesso desse primeiro grande evento. Com certeza. A gente tá com mais ou menos 200 pessoas aqui no Salão, que é bem legal. O Salão, ele também não é um salão muito grande, então é um salão que dá pra gente fazer. Fica aconchegante, fica mais pertinho as pessoas, parece uma festa mais familiar. E tem tudo a ver com a Itália, né? Que a gente tá comemorando hoje, né? Então, nada melhor do que uma noite de queijo de vinho ser aqui, nesse lugar. Com certeza. E o que os sócios podem esperar, Renato, para os próximos meses? Já tem alguma outra programação aí, agendada? A gente tá pensando ainda, né? Como a gente entrou agora há pouco, então tem uma noite de queijo de vinho e sempre vai acontecer. Existe a noite do camarão, então que a gente vai tentar fazer também. Tem que fazer o baile dos 150 anos, a gente vai fazer ainda, né? Então tem algumas coisas pela frente aí, que a gente tá pensando. A gente tá pensando. Nós conversamos agora com a diretora social do Esporte Clube União Corinthians, Regina Kaffer. Regina, o que vocês procuraram trazer para essa noite especial de queijos e vinhos? A gente procurou que fosse uma noite bem aconchegante para os casais poderem desfrutar a noite do queijos e vinhos e sempre mantendo a tradição que o Clube União sempre conseguiu manter da noite do queijos e vinhos e uma música também boa para que todos possam se divertir. A gente vê também toda uma decoração especial e bastante bonita que vocês trouxeram para essa noite. É o nosso pensamento juntamente com as pessoas que fizeram a decoração que realmente transmitisse a noite italiana e realmente ficou muito bonito. E também essa experiência, Regina, você e seu esposo trabalham já para o Clube há muitos anos e toda essa trajetória, toda essa experiência ajuda a promover eventos ainda melhores para os associados. O convite feito pelo presidente Renato Teixeira para acompanhar o trabalho dele, para nós foi uma surpresa de realmente assumir um cargo na diretoria social. Foi um momento mais complicado para nós em função das tarefas, tudo que nós temos no trabalho fora do Clube União. Mas a gente, então, junto com o conhecimento que a gente conseguiu adquirir com os ex-colegas da diretoria, todo aquele trabalho que a gente sempre acompanhou, desde uns 20 anos que a gente tem acompanhado a diretoria do Clube União. Então, isso fez com que a gente conseguisse manter alguma tranquilidade de assumir o cargo. E que venham, então, agora, Regina, outros eventos, uma programação ainda melhor para os associados. A gente está programando uma grande festa dos 150 anos do Clube União e conta com todos, associados, não associados, para que prestigiem, que vai ser dia 19 de novembro. Ainda o local está indefinido, porque vai ser a primeira grande festa do Clube União Corinthians Esporte Clube. Responsável pela sede Campestre, agora a gente conversa com o Heitor Fausto. Heitor, como é que você avalia essa mudança de local? Antes o evento era ser realizado no Salão dos Espelhos, né? E agora, pela primeira vez, pela primeira vez da história do Clube, no Salão Rosa da sede Campestre. Bom, como é o primeiro evento que a gente está fazendo fora da nossa sede tradicional, que nós tínhamos no centro antes, né? Então, esse ano a gente inovou para o nosso Salão Rosa aqui na sede Campestre. Eu acho que foi muito interessante essa mudança para cá, já que não temos mais a nossa sede no centro, porque também o ambiente aqui, como o Sede Campestre, é um local muito bonito, o salão aqui também, apropriado para a gente fazer uma festa dessa, eu acho que, nesse sentido, foi muito bom. E essa é justamente a proposta da primeira gestão do novo clube, Inovar. É, o desafio, eu tenho que te dizer que é grande, né? Porque com esse novo clube, se tornou um clube muito grande aqui para a nossa cidade, né? Então, é um desafio muito grande, mas com boas ideias, com arregaçando as mangas, vamos dizer assim, com todo mundo que está querendo contribuir e ajudar, tenho certeza que a gente vai fazer um bom trabalho, podendo fazer futuros investimentos para todo o nosso associado. Então, o pessoal pode esperar ansioso, porque muita novidade vem por aí. É, vamos sempre trabalhando dia a dia, tentando trazer novidades, mas com certeza vamos deixar um clube cada vez mais bonito, para o associado nosso vir cada vez mais gente aqui para dentro do nosso clube. Conversamos agora com o Marco Hansen, ele é presidente do Conselho de Deliberativa do Clube. Marco, como é que você avalia a fusão dos dois clubes, né? E a realização desses eventos aqui, dessas novidades que vocês vêm promovendo? Bom, na verdade, é um ganho para a comunidade santacruzense, que são dois clubes de uma tradição, já o clube não completando esse ano os seus 150 anos. E somando isso à história do Corinthians, né? Uma pujante história também no esporte. Eu acredito que a comunidade e os associados de uma maneira geral vão ganhar. E essa realização de eventos, a partir desse momento da fusão, com certeza trará também para a comunidade mais opções, tanto no somatório das sedes campestas, né? Com a sede social do centro hoje, a do Corinthians, que está tendo um investimento bastante expressivo, né? Com decorrentes dessa fusão. E um trabalho também que vai vir aqui agora para os próximos meses é a festa justamente dos 150 anos. Exatamente. Está se já trabalhando nesse evento aí, que é uma data marcante. O importante da fusão é que ela vai propiciar também aos associados do Esporte Clube União Corinthians, a continuidade das comemorações, tanto do evento vinculado ao Clube União, quanto da história do Corinthians Esporte Clube e do novo clube, né? Logo ali na frente estaremos completando um ano de existência, né? Mas mantendo essa tradição e a história dos dois clubes tradicionais de Santa Cruz do Sul. Então eu acredito que a comunidade como um todo vai ganhar com isso. Se você me deu a chance, eu posso levar. É o que eu fiz, mas eu fiz. Não é um todo do seu coração, você pode levar. Nós encontramos aqui no evento a Leny Engel, que é parceira do nosso programa. Leny, é a primeira vez que você participa da noite de queijos e vinhos? Não, eu venho todos os anos e é um evento maravilhoso, sempre com boa comida, uma boa música e a gente adora. Todos os anos a gente vem. E sobre o evento de hoje, o que você está achando e qual é a expectativa? Porque ainda tem muito mais para acontecer. Sim, é que sempre foi na parte lá de baixo do centro, né? Então é a primeira vez que eu venho nesse espaço aqui. Mas eu acredito que vai ser bem bom, eu tenho uma programação bem legal. Vamos curtir a noite, com certeza. E a novidade até, inclusive, nesse ano, né, Leny, é justamente a mudança de local. Está aprovada essa mudança? Ah, eu achei ótimo aqui. Aqui é um lugar bonito, né? É ótimo, sim. Deve ser bem bom aproveitar a noite. Se você me deu a chance, eu posso tomar. Nesse primeiro evento, né, pós-fusão, hoje já como Esporte Clube União Corinthians, né? Então eu fico muito feliz de ver a sala do cheio e espero que todos tenham uma noite bem agradável. Boa noite e o jantar está servido. Boa noite e o jantar está servido. A noite de hoje vai ser animada pela banda Voga. Nós conversamos agora com o Gilney Elvanger, responsável pela Voga. Gilney, nesse tempo todo, né, de relação com o Clube União agora, Esporte Clube União Corinthians, o que vocês têm, trazem da memória, experiência em eventos com eles? Boa noite, Heloisa. É sempre um prazer, né, trabalhar para o Clube União, para o Corinthians, que nem eu havia lhe falado, a gente vem há anos tendo eles, os dois, ambos como clientes, vamos dizer assim, né, fora as festas particulares que a gente tem tocado ao longo da vida, né, mas é muito bom, né, poder estar em casa, né, rever amigos, rever parentes também, né, que aproveitam para ver a banda. Então, Clube União e Banda Voga é um casamento longo já, de longa data. É a primeira vez, Gilney, que vocês tocam na noite de queijos e vinhos? Se eu não me engano, Heloisa, eu acho que não, a gente tocou vários eventos já do Clube União, Réveillon, Noite do Camarão, até Carnaval, né, eu acho que a gente já deve ter tocado também, mas na outra sede, na sede antiga lá no centro, né. E como é que você, o que vocês vão trazer para a noite de hoje, Gilney? Vocês pensaram um repertório diferenciado? É, eu fui incumbido já de botar esse pessoal para dançar, né, então eles não querem fazer aquele jantar tradicional, assim, com músicas lentas, a noite inteira, né, eles querem dar uma agitada, né, então vamos ver o que vai resultar, né. Eu tenho algumas músicas engatilhadas, né, mas a gente é muito dinâmico, né, então se o pessoal pede uma música que não está programada, a gente consegue colocar sem problema, né. E uma curiosidade, Gilney, diferencia muito de uma festa para outra, o repertório? A banda Voga já está na estrada desde 2002, então vocês têm bastante experiência, né, bastante bagagem. É, eu, 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 uma das propagandas da banda é justamente essa, é a ampla variedade de repertório, né, nós somos muito ecléticos, por tocarmos muito em casamentos, em festas particulares, onde o público é muito variado, criança, jovem, idoso, gremista, colorado, né, então é bem variado, então isso nos obriga a ter um repertório bem variado. Então nos possibilita também atender aquele pedido, a gente está tocando um exemplo, uma valsa, vem alguém e pede um rock'n'roll, pede um dos anos 80, ou vem um lá e pede um tango, então a gente está preparado para quase tudo, vamos dizer assim, né. E nesses anos todos, teve alguma situação em especial que chamou a atenção de vocês, que marcou a banda? Ah, foram várias situações assim, né, mas graças a Deus todas boas, né, eu não consigo olhar para trás e lembrar de alguma situação ruim assim, né, não, todas, graças a Deus, foram todas situações boas, né. Só te respondendo, para hoje aqui, a gente também preparou um início, né, mas que nem te falei, a gente tem que sentir como a festa vai tentando encaixar as músicas, né, conforme a pista cheia ou vazia, né, se está vazia não está agradando, então tem que encher a pista. Ah, certo. E para vocês, qual é o sentimento de poder agora fazer parte da história desse novo clube, que é o Esporte Clube União Corinthians? É muito emocionante, que nem te falei, né, a gente percorre o estado todo tocando em clubes pelo fato do nosso repertório ser mais social, né, então a gente faz parte não só do Clube União, de vários clubes, o Clube União é o segundo clube mais antigo, né, pouca gente sabe disso, só mesmo Orfeu e São Leopoldo, que é mais antigo do que o Clube União. Então imagina, né, nesse ano, inclusive, do centenário, né, então tudo é emocionante, qualquer festa que o clube fizer, sempre dá uma emoção para a gente, e uma responsabilidade, né, estou muito nervoso. Ah, certo. Então agora, aguardar o início do baile e se diverte bastante. Isso mesmo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL